Boa tarde, Cristiano. Tudo bem? Aqui é a Laura, tia da Ellen Jéssica. O julgamento terminou agora, o júri. Ele pegou 40 anos e um mês. A gente está muito satisfeito com a nossa justiça. Eu estava lá para ajudar ela, mas alguma coisa não quis dizer. A gente... Desculpa que a gente está muito emocionada. Mas a gente saiu muito satisfeita com a nossa justiça. Obrigada por você ter vindo aqui. Obrigada por tudo, tá? Tchau, tchau.